Olá galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui com a Camille Oi gente! E com o Fabinho Oi galera! Do canal Fabinho Ferrão e Camille Ferrão Que está aqui embaixo na descrição e no link nos cards E hoje a gente vai fazer o que Camille? Vamos encher a piscina de espuma De novo! Ela já está com espuma Porque a Camille fez um vídeo para o canal dela Então vão lá no vídeo que está super divertido E eles encheram a piscina de sabão em pó Ficou super legal, então vai lá assistir E quando eu não estava aqui no dia que eles fizeram O meu pai comprou sabão em pó É porque não estão patrocinando Beijo Se quiserem patrocinar aí para a gente encher mais vezes a piscina Pode deixar Então galerinha O meu pai comprou dois sabão em pó E a gente vai encher a piscina Contanto que já está assim um pouquinho É só ir batendo o pé Porque a gente vai jogar Porque a gente ficou batendo muito bem E ela ficou cheio E deu muita, muita Então se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like Se inscrever no meu canal E no meu canal de games E no meu canal deles Que está aqui só nos cards E ativando o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade Que está super legal Então bora lá! Se vocês bateram em 30 mil likes A gente vai botar 20 ou mais caixas de sabão em pó Galerinha comentem aqui embaixo nos comentários Se vocês acham que vai dar certo Se vai cobrir a piscina toda Se não vai dar certo Comentem aqui embaixo nos comentários Eu acho que vai dar certo Eu também acho que vai Eu vou fazer assim Você joga lá no fundo Eu joga aqui no raso Ao contrário Para não ficar só no lugar É só um lugar Então Como são dois caixas São três pessoas Eu vou dividir um pouquinho com a caminha Tudo Você joga para lá E joga para lá Vai Cuidado Comentão Joga mais perto Porque não tento baixo Fica no caminho Não tento baixo Sai tudo Aqui Joga mais perto Eita Joga para o meio Isso Vamos entrar para atacar para o meio Agora fala Liga o motor Calma, calma Aí ainda nós pegamos o chão Aí eu vou entrar Fabinho Ó Liga O Fabinho é forte Fica aqui no raso A Camila e a Duda Lá no fundo Ligando o motor Já Não Fica ali Está Esqueno Bate Pé Vai, Tia! Vai, Tia! Vai, Tia! Tate a perna, vai! Vai, Tia! Vai, Tia! Vai, Tia! Tia, vem para frente! Vai, Tia! Vai, Tia! Fica aí, Tia! Olha aqui! Eita! 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 Está saindo mais, Tia! A água está indo mais embora do que fazer espuma na piscina! Eu juro que eu tentei ajudar! Vai, Tia! Vai, Tia! Sim! É que vocês tiram mais água porque vocês fazem espuma! Vai, Tia! Máquinas e sabão ativar! Vai, Tia! A espuma sai mais! Galera, olha! A espuma vem toda para o chão e não fica tanto na piscina! Vai, Tia! Draco, caiu a minha piscina! Está sentindo na banhada do país! Ei! Oi! Deixa eu só falar essa voz do botão e você vai! Vem, Tia! Galerinha, a gente só botou dois sacos de sabão em pó e já ficou assim. Também tinha um pouquinho da família e do Flavinho, então deu uma ajudada. Mas se vocês baterem 30 mil likes, a gente vai botar 20 ou mais caixas de sabão em pó e vai ficar lindo. A gente vai estar na neve. Espera, Beto. Está subindo um monte de sabão. Minha máquina de sabão em pó, ativa. De fazer espuma, ativa! Vai, Beto. vai meu amigo vai do lado de lado vai do lado de lado o tio tem que fazer de lá pra lá ai eu vou passar se bater no meio ela vai ficar espalhada Gabo vai sair vai tá saindo Dinha vamos vamos catar a espuma que tá fora acho que não tá saindo tudo Diego aqui ó cata aqui Pinho ó puxa com esse negócio ó vai ali vai puxa puxa tem que ir embora por que esse negócio galerinha olha a piscina como é que ficou não conseguimos encher ela de sabão mas se vocês baterem a meta de like de 30 mil likes nós vamos botar mais mais de 20 sapes de sabão pó na piscina pra ela transbordar de espuma ó papai noel duro 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 ó Camila deu boa ideia botar corante na espuma tem ai? corante do bolo? tipo botar vermelha que tá parecendo uma larva ih gente agora tá ficando toda olha aqui tá ficando toda tá ficando toda Tchau, tchau Tchau, tchau E galerinha, se vocês baterem a meta de likes De 30 mil likes A gente vai botar 20 sacos De sabão em pó Aqui na piscina E assim vai aparecer Uma onda Uma piscina De sabão em pó Duda, Duda, bota no seu rosto e assopra A Duda está na banheira dela Calma Parece que deu certo Eu acho que deu E coloquem aqui embaixo nos comentários Se vocês acham que deu certo Eu acho que deu certo E gostei muito Mas se vocês baterem a meta de likes A gente vai botar 20 ou mais sacos de sabão Em pó na piscina Então bate a meta de likes bem rápido Pra gente poder encher tudo Olha galerinha Como a piscina está Olha Eu acho que deu certo Deu certo sim Galerinha, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deem seu like Bota uma meta de likes Pra gente poder fazer o próximo vídeo Que é 30 mil likes Pra gente encher a piscina Com 20 sacos De sabão em pó E o próximo vídeo pode ser Esconde, esconde Na piscina Cheia de sabão em pó Olha que legal galerinha Meu Deus O que que passou aqui do meu lado? O meu tio Vamos bater a meta de likes Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Like de sabão Se inscrevam no meu canal E tchau, tchau Ah Também não se esqueçam De me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau